Tá afim de assistir esse vídeo sem edição no áudio, sem tela sobe e desce, sem corte nenhum? Então, se torne membro. Por apenas R$8,00 você consegue ver todos esses vídeos que a gente posta aqui no canal lá no nosso Discord, tá? Sem edição, sem nada. Então entra aí no canal, aperta o botãozinho, seja membro, escolha um membro prata e ajude o universo a crescer cada vez mais aqui no YouTube e trazer mais conteúdo pra vocês. Vamos lá, galera. O Shinoko Episódio 10 da segunda temporada. Bora lá de Play. Eu e você somos irmãos. Temos os meus pais. Play Play. Eles não se parecem não, né? Não tem o olhar. Tipo assim, por que eles não tem o olhar da Ai? É porque ele não era fã igual a Aqua e a Ota? Esqueci o nome dela? Eu acho que esse bagulho do... do olho... Ué, não tem a mesma mãe... Ah, é verdade. É meio irmão só, né? Só meio do pai. Verdade, eu viajei. Esquece. Esquece que eu falei. É porque eu tava pensando que seria da mesma mãe, mas do pai diferente. Tá ligado? Por isso que eu viajei. Mas na verdade, é o mesmo pai, mas a diferente é a mãe. A diferença é a mãe. Eu tava pensando que era da mesma mãe, mas não tem como ser da mesma mãe. A gente acompanhou a história da Aqua também. Nossa senhora, às vezes eu dou umas lerdadas insanas, né? Porra, não tem nem como ser da Ai. A gente acompanhou a vida dela. A não ser se fosse um plot, né? Minha mãe e meu pai cometeram isso aí que vocês estão lendo. Duplo. Corpo do casal encontrado após duplo contrário da vida. Um homem e uma mulher foram encontrados sem vida no apartamento de Enkaruizawa. Foram transportados para o hospital, onde o óbito foi declarado. O óbito foi declarado. De acordo com a polícia de Nagano, falecido são a atriz Himekawa Airi. E o ator... Não tá dando pra ler. É, não deu pra ler. Tá na frente, eu falei. Nossa, isso parece, sabe o quê? Vilã de Saga. Então, ele... Ele cornou com a Ai, no caso, hipoteticamente. Então, a Ai era amante. Não tá dando pra ler. É, na teoria que ele falou, ele era casado, mas ficava com outras mulheres, né? Ou seja... Cadê o MT? Oi, MT! Tá falando do que você mais gosta aqui, ó. Pô, o MT nunca tá na live quando fala sobre a coisa que ele mais gosta, né? Adultero. Tá falando do que você mais gosta. E aí? Quê que você mais gosta que ele mais gosta? Eu não sou. O que é isso? O que é isso? Você está com o seu pai de Ahime? Não, não é nada estranho. Ah, o personagem do Egghead! Você só estava fazendo a sua amizade de um homem... Não, meu Deus. Não, meu Deus. Por que? O que é isso? O que é isso? Eu pensei que ele ia ficar, tipo, um... Sabe o que eu pensei? Por isso que eu falei que, tipo, nossa, igual a vilã de saga, porque eu pensei que ele ia, tipo, me perder o motivo de viver, sabe? Porque, tipo assim, o motivo dele, da vida dele é a vingança. Se o cara já tá morto, o que sobra? Nada. Vazio. Então, por isso que eu falei, nossa, parece vilã de saga, mas não sei se vai pra esse lado. Se é que é esse cara, eu acho que não é, obviamente. Ah, olha lá, ó. Tá vendo? Ele ainda tá processando. Boa noite, Julia. Nossa, boa. Nossa, boa noite. Nossa, boa noite. Imagina o plot do anime é esse. E aí, acabou o anime. Acabou o anime na segunda temporada. E aí, sumiu o brilhinho. Quem não agradece o pouco, não merece muito, hein? E aí, sumiu o brilhinho. 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 Se você quiser, você não perdeu a vida. Bem, você tem que ir para o Renan. Este é o caso. Nos últimos dias... ...Vagastres. Um canal só. Se não for um! De novo, eu vou lhe fazer um vídeo de hoje. De novo, eu vou fazer um vídeo de minha vida. Eita? É os Vlog, né!? É os Vlogzinho! A gimana! Conhecendo minha casa O Pio voltou Voltou? Ah tá Riquinha, mimadinha Vamos de Uber Black Tá, porque Uber Black É muito melhor Pior que é, e eu vejo muito vídeo Desses negócios, dá muito certo Inclusive eu até criei um canal pra fazer isso aí Mas até hoje não fiz Ia chamar Will Tech Ou Tecno Will, não lembro Eu fiz um canal Deixa eu ver se eu acho esse bagulho Aqui ó, Tecno Will Deixa eu dar um zoom pra vocês verem Tecno Will Aqui ó, Tecno Will Ai ai, muito bom Segue lá o Tecno Will Não tem nada lá, mas segue lá E aí E aí Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha? Não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha. Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha. 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 Muito obrigado, pessoal. Muito bem. a amizade de sonho de vida Sabe o quê? Mano, estou aqui Compartilou o Rimura 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 Vai dar uma renovada nele agora Era o gatilho que ele precisava Pode no surdo que vai dar bom Ele estava pensando em acertar Legal Então, eu tenho ela Não, tuve um menino Eu não estou entendendo Saiu de cena A melhor parte do anime acabou, gente E agora? Não sabe o que fazer Dá pra dar mais Música Música É Porque não tem o que quer Enca Não tem o que fazer Sim É É Sim É É É Então Nossa Música É É Música É É É É Então Eu vi o que é essa pirralha aí doido do nada uma pirralha mano que aí